Luiz Carlos há duas semanas teve uma gripe forte, com febre e complicações urinárias, ficou de cama e o médico pediu exames. Estou aqui para ver o resultado e fazer a reconsulta. Ele é um dos 2 milhões e 900 mil paranaenses que tem direito a medicação preventiva, mas neste ano o Ministério da Saúde, que é responsável pela aquisição e distribuição das doses, já adiou por duas vezes o início da campanha de vacinação. Agora está marcado para o dia 4 de maio em todas as unidades básicas. Os profissionais da saúde alertam que a vacinação deve ser feita já nos primeiros dias da campanha. Isso porque o efeito da dose só passa a valer depois de 15 dias. A vacina colabora bastante, porém é importante alguns cuidados pessoais. A questão da higiene, evitar ambientes fechados, aglomerados e a questão da lavagem das mãos. Isso é fundamental. Para quem for diagnosticado com o vírus, o Paraná tem estoque de remédios. No ano passado, foram 16 óbitos em 227 casos de gripe no Estado. Em 2015, já são três casos com uma morte pela doença. Foi em Foz do Iguaçu e as prorrogações do procedimento preocupam a quem procura constantemente pela vacina, ainda mais pela proximidade do inverno, que começa oficialmente em 21 de junho. Eu tenho 73 anos e tomo vacina. Todo ano. Eu sempre tomo no início. Eu sempre tomo no início. A gente. Sim. Sim.